e como ele ou ela está com a rival hoje pensa na pessoa vamos ver como essa pessoa está com a rival hoje compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixa o seu like opção um cristal verde opção dois o cristal da cor amarela e para você que escolheu o cristal verde como ele ela está com a sua rival hoje ou com seu rival bom hoje eles estão tentando se acertar tá gente é aquela situação onde a pessoa está tentando agradar para tentar manter esse relacionamento não posso mentir hoje eles estão bem opção dois o cristal amarelo como ele ela está com a rival hoje olha estão pensando em se separar estão brigando muito aqui a energia deles na verdade não é nenhuma energia de relacionamento tá muitas brigas muitas desconfianças esse relacionamento aqui vai acabar é questão de tempo participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o meu whatsapp é o 21 98 655 67 76 e aí e aí